Vai, vai, vai Desce da preta, da vermelha, da verde e da azul É coro pra mais de meta, onde ele é de burro Tropa do Inguiçá, do Mantendo, manda vim É o menor caça-alco, bolsa, bala e palha sim Sem esquecer o Nael, LK e o Mibi Também o Mano Pit e nosso amigo Massim Completando o nosso time, formando a seleção Mano Rato, o Menopipe e também o Gordão A firma é sem miséria, pra não gostar de estresse Vai fechar no nosso elenco, JHO, HDS Taka falou, divulga MC Short Que a tropa dos caça-alco, é o menor do malote Se vim de boa intenção, não deixa fortão Mas se tiver de maldade, nem aperta a nossa mão Vai chegar setembro, os cria jogam avançado É a festa do 3D, é o uísque pra caralho Camarão, carne de peixe, miguinho não faz degustar É 3D de festa até o dia cair Por isso vou mandar sim, por isso vou mandar sim É a tropa dos caça-alco pelo outro até o fim Por isso vou mandar sim, por isso vou mandar sim É a tropa dos caça-alco pelo outro até o fim Desce da preta, da vermelha, da verde e da azul É coro pra mais de metro, com gelinho e Red Bull Troca do Inguiçá, do Mantengo, manda vim É o menor caça-alco, bolsa bala e palha sim Sem esquecer o Nael, LK e o Bibi Também o Mano Pit e nosso amigo Massim Completando o nosso time, formando a seleção Mano rapunendo a pipe e também o gordão A firma é sem miséria, mas não gosta de estresse Vai fechar no nosso elenco, JHO, HBS Pra cá falou, divulga a MC Short Que a tropa dos caça-alco, é o menor do malote Se vim de boa intenção, não deixa fortão Mas se estivesse de maldade nem aperta a nossa mão Mas chega a ser tempo, os cria joga avançado É a festa do 3D, é o uísque pra caralho Camarão, carne de peixe, miguinho pra degustar É 3D de festa até o dia cair Por isso vou mandar sim, por isso vou mandar sim É a tropa dos caça-alco pelo outro até o fim Por isso vou mandar sim, por isso vou mandar sim É a tropa dos caça-alco pelo outro até o fim